E a Secretaria da Cultura deu início às celebrações dos 140 anos de um dos maiores símbolos do Estado, o Centro Cultural Teatro Guaíra. Foi lançada nesta semana uma campanha comemorativa que vai apresentar ao público curiosidades, fatos marcantes, detalhes de bastidores e histórias sobre o espaço. A Secretaria Estadual da Cultura, Luciana Pereira Casagrande, concedeu uma entrevista exclusiva sobre o assunto nesta sexta-feira, durante o Paraná em Pauta Amanhã. É um ano de celebração mesmo, porque são 140 anos do Teatro Guaíra, 70 anos do Guairinha e 50 anos do Guairão. Então, a gente está muito emocionado. E nós iniciamos essa semana passada uma campanha, já com a marca dos 140 anos, e faremos, assim, celebração ao longo do ano todo, inclusive aqui na TV Paranaturismo. Posso contar, Giovana? Pode, a gente vai dar spoiler, gente, mas super merece essa novidade, vindo da secretária está autorizado. Semana que vem começa aqui na Paranaturismo uma série de 10 episódios que vai até setembro, contando um pouco os bastidores do teatro, as personalidades que ajudaram a construir essa história. Está linda, é o palco e o tempo, vale muito a pena assistir. E fora essa série e essa celebração, nós vamos ter uma programação intensa para celebrar esses 140 anos, que se encerra, que inicia em setembro, mas as comemorações se encerram em setembro, com uma programação o mês todo muito intensa. E envolve todo mundo, né? Orquestra, balé, a gente tem atividades aí que o público vai poder conferir, são muito especiais e já começou até, né? Com espetáculos muito bacanas. Eu digo que o Teatro Guaíra não está mais dormindo, acho que eles só vão descansar em 2025, porque são os quatro corpos artísticos, né? A nossa orquestra, o nosso balé do Teatro Guaíra, a escola de dança e o G2, que também vai fazer itinerâncias. Mas eles têm trabalhado muito, coreografias muito novas, maestros convidados do Brasil todo, inclusive de fora, mas eles têm trabalhado muito com sinergia. Então é comum você ir ao Teatro Guaíra e você assistir o balé e a orquestra juntos, com participação da escola, com participação do G2. Está um momento, um clima tão emocionante dentro do teatro, que está todo mundo querendo ficar no palco e nós na plateia, né? Porque o teatro tem batido todos os recordes de público, você vai lá, se você não comprar com antecedência, você não consegue entrar, a plateia faz parte do espetáculo, está muito emocionante. A secretária também destacou um importante passo para a descentralização das políticas públicas no setor cultural do Paraná. Essa é uma determinação do nosso governador Carlos Massa Ratinho Jr., bem antiga, mas a inauguração dos núcleos agora, registra, ela materializa esse desejo do nosso governador. Então eu estive em Jacarezinho, Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Guarapuava. Nós teremos esses núcleos, nós já temos, né? Porque já inauguramos esses núcleos regionais de cultura, que é mais do que um escritório da Secretaria de Cultura lá. É um núcleo mesmo, onde vai haver fomento regionalizado, nós vamos trabalhar muito com a qualificação e com esse olhar regional, porque nós somos um Estado muito diverso e cada região tem suas características e agora nós estaremos lá. É muito diferente da gente estar aqui pensando no que, como chegar na região. A gente agora está na região, sentindo, quem trabalha com cultura precisa sentir. Então estou muito feliz com essa materialização de um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde que entrou na Secretaria em 2019.